Fala galera do Backstage, como é que vocês estão tudo em ordem, galera? Bom, vocês devem ter recebido aí uma print de um orçamento de um Golf R Qual que é a cena do celular, Belmo? Que na verdade, esse orçamento foi eu que pedi pra fazer e ele vazou E foi parar em todas as páginas Que é o Golf de 820 pau, não sei o que, Golf R Bom galera, o negócio é o seguinte Eu vi que todo mundo tava pedindo pra mim importar um Golf R MK8 aqui pro Brasil Imagina, a gente teria um projeto único Um projeto único, imagina, seria o único Golf R do país, cara Olha só que legal E aí eu pedi pro importador ver pra mim isso aí Acabou vazando esse negócio aí Mas essa importação foi feita Esse orçamento foi feito pra mim Eu que pedi pra fazer esse orçamento, beleza? Galera, um Golf R Primeiro que o Golf R ele acabou de lançar lá na Europa Tá? Ele acabou de lançar Acabou de lançar agora lá E esse carro está custando lá, conforme dá pra ver aqui, ó 51.650 euros Já com todos opcionais, tá galera? Então roda R$19,00, é... Escavamento da Krapovic, tudo, tá? O valor dele em reais, ó, vai dar R$333.000,00 Então esse, na verdade, que é o valor dele, tá? Eu vi muita gente falando É, porque, porra, um carro do nível do Má... Do Má 35 De uma Mercedes M 1 3 5 Na verdade, esse é o valor do Golf Ele é R$333,00 Mercedes 1 3 5 A BMW 1 3 5 Você falou Mercedes Mercedes A 35 É... Então, tipo assim, na verdade, esse que é o valor, né? Do carro R$333,00 Que é o valor desses outros carros aí Só que, galera, fica impraticável trazer esse carro pra cá, né? Porque, conforme vocês viram, o valor pra trazer o carro, ele é R$820.438,00 Por que esse valor todo? Vou explicar pra vocês Bom, a primeira... O primeiro passo pra você importar um carro pro Brasil É muito pior do que isso aqui, tá? Primeiro, tem que fazer uma análise pela Receita Federal Então, através do meu imposto de renda Pra ver se a Receita Federal autoriza eu a importar um carro Porque se eu não tiver renda o suficiente pra comprar um carro desse aqui A Receita Federal nem autoriza importar esse carro pra cá Por que, galera? Porque acontece muito do cara importar o carro Que é a parte mais barata do negócio O carro chega aqui Aí o cara não tem dinheiro pra pagar os impostos Fica o carro lá preso, entendeu? Então, por isso que a Receita Federal Ela tem que autorizar o cliente Se o cara não tem cacifra aí pra comprar um carro A Receita não vai nem autorizar Bom, mas pra isso tem empresas, tá? Por isso que as empresas acabam trazendo Às vezes se o cliente não tem um imposto de renda compatível com isso Então, empresas fazem Trazem e se o cara tiver condição ele compra ou financia Sei lá, ele faz do jeito que ele quiser Porque se você for importar na raça Tem que ser tudo à vista, beleza? E hoje todo mundo financia tudo Então, às vezes é fácil uma empresa trazer E o cara compra financiado da empresa Enfim, não sei, tá? Bom, os primeiros gastos são Custo de exportação Da alfândega lá, tudo Mil euros Que dá 6.400 e pouco Aí tem o seguro Que é 439 euros Que dá 2.300 e pouco Aí tem a taxa do Ibama 721 reais Sim, galera Ibama Porque o carro quando ele chega aqui Ele tem que ser feito o teste Pra ver se ele polui Se ele não polui Até isso tem, tá? Aí tem o certificado de adequação de trânsito 2.000 Taxa do Denatran 266 A licença de importação Que é 318 reais E 3.100 Que é a gestão Que é a gestão do desembaraço aduaneiro Beleza Isso aqui são valores antecipados Então, antes de você comprar o carro Eu vou ter que gastar 15.687 reais com isso Ponto Aí vem a segunda parte Que são os impostos Imposto de importação Que é 35% Dá 116 mil reais Mais o IPI Que é o Imposto de Produto Industrializado Que é 25% Dá 112 mil reais Mais cofins Aqueles PIS Cofins Os dois, né? Um é 12 O outro é 2% Então é 8.700 Mais 41 mil Mais duzentão Dessa taxa Mais o ICMS Que varia De estado pra estado No caso de São Paulo É 18% Mais 134 mil reais Se eu não me engano O ICMS do Mato Grosso do Sul Que é o estado onde eu vivo É 10% Então descontaria aí uns 70 mil reais Não sei Tá? Então tudo isso aqui, ó É 124% do valor do carro Dá 414 mil reais Olha a paulada E aí tem as despesas portuárias Da Marinha Que é 25% De euro aqui, ó Mil Mil reais Olha, tem um monte de coisa aqui, galera Armagenagem primária Secundária Em Barueri Ou seja, ele cobra até aqui, ó A hospedagem do carro Em Barueri É 2.500 reais Transporte Mais seguro Mais monitoramento Frete internacional Tudo isso aqui Dá 21.240 Valor no exterior Para compra do veículo 333 mil Valores antecipados Para elaborar os documentos 15 mil Total de impostos Para nacionalização 414 mil reais Despesas portuárias 21 mil reais Mais assessoria doaneira Que é 35 Mais assessoria do radar Lá do imposto 900 Pouco total 820 mil reais, galera Então, para a gente ter um Golf R Aqui no Brasil A gente teria que gastar 820 mil reais Vocês estão entendendo Por que que não tem Golf R Aqui no Brasil? O único Golf R Que tem no Brasil Ele é Ele é de De uma De uma embaixada Lá em Recife Né? Não sei Acho que é de uma De uma embaixada americana até E aí o cara Compre o carro Pelo valor Normal lá E simplesmente Traz para cá Não tem que pagar Nada disso aqui Entendeu? Então por isso Que tem um Golf R Aqui no Brasil Que é placa azul De consulado Agora um cara Que traz um Golf R Placa normal Igual a esses Qualquer carro aí Galera Vocês não vão ver Nunca aqui E aí vocês estão Me perguntando Estão pedindo muito Para mim trazer um Golf R Para o Brasil Galera Como é que eu trago Um Golf R Custando 820 mil reais Aí eu fico pensando Ah com esse valor Dá para comprar uma X6M Dá para comprar um RS6 Dá para comprar um carro melhor Mas é o que o povo me fala Beleza A X6M E a RS6 Tem Tem até Consideravelmente Um volume Considerável O Golf R Não Seria uma coisa exclusiva Seria um conteúdo exclusivo Cara É complicado Eu acho que o único jeito De eu trazer um carro Desse para cá É fazer uma rifa Antecipada Ó galera Todo mundo já deposita Cinquentão Aí ó Na hora que tiver Esse valor Já traga o carro Para cá Faça uns vídeos E sorteio E o cara Que ganhasse esse carro Jamais poderia vender Por esse valor Teria que vender Tipo por 300 Com outro máximo Então tipo assim E sem contar Que se a gente Levantasse esse dinheiro Teria que pagar Vamos supor Ah fizesse um sorteio De um milhão de reais Vou dar um exemplo É 200 mil É para pagar Imposto de renda Do dinheiro Que você recebeu Aí já fodeu Aí os 800 que sobra Você paga o carro Que desses 800 414 é imposto Ou seja Se a gente importasse Um Golf para o Brasil 600 mil Ia para o governo Você imagina Cara Que absurdo Se a gente Vamos supor Que a gente realmente Fosse Não Vamos fazer isso Galera Cada um dá cinquentão Vamos lá trazer um Golf E aí para o Brasil Todo mundo desce Se todo mundo tiver dado dinheiro Teria que pagar o imposto Do dinheiro que a gente recebeu 200 conto E aí o que sobrou A gente ia comprar o carro Que mais da metade do valor É imposto Ou seja Dessa Dessa palhaçada toda Que seria um milhão de reais 600 mil Ia para o governo O resto era para Pagar o carro Pagar o transporte E etc Tudo e tal Então galera É uma coisa que vai ficar Praticamente inviável Vocês que vão dizer No comentário de vocês O que vocês acham Mas É uma coisa inviável Poxa Um Golf R Aqui é o produto Golf R 51 mil euros O euro está 6,45 Valor 333 mil reais É uma pena Que ficou esse valor todo Né Mas Eu estou pensando Seriamente Mesmo em trazer um Golf R Para cá Mesmo Por causa desse valor Porque seria um conteúdo Exclusivo Mas Eu vou ter que pensar Muito bem Porque é um valor Muito alto Beleza Que eu não vou sair Perdendo nada Na verdade Eu não vou ganhar nada Com isso Nem perder Mas Seria um negócio Muito arriscado Puxa Pagar tudo isso Num carro Olha o tanto de dinheiro Que nós vamos jogar fora Tipo assim 600 mil Nós vamos jogar fora Nós vamos simplesmente Queimar 600 mil reais Para o governo Digamos assim Para ter um carro Desse aqui E aí Para a pessoa Que pegar esse carro No futuro Poder vender por no máximo Trezentão um carro Entendeu Então tipo assim Esse esquema todo A gente estaria jogando dinheiro Muito dinheiro fora Muito dinheiro fora mesmo Porque Esse dinheiro Não vai para nenhum inscrito Esse dinheiro Simplesmente vai para o leão Digamos assim Mas seria um negócio Muito legal Imagina Imagina aquele negócio Se a gente trouxesse O primeiro Golf MK8 Para o Brasil O primeiro Golf R MK8 Para o Brasil Seria um negócio Incrível Né galera Eu estou até dando um gorro Falando isso aqui Para vocês Mas É uma coisa aí Que é Lamentável O valor Até desestimula Gente Mas se os inscritos Quiserem que a gente Vai em frente com isso aqui A gente até iria Beleza Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E aguardo vocês Para o próximo vídeo Do canal Vou ler todos os comentários Quem sabe a gente volta Com outro assunto Sobre isso aqui Beleza galera Falou Tchau 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 Tchau